Bom dia Alessandro, bom dia a todos que nos acompanham. Esse acidente foi em Ipanema, no centro da cidade de Ipanema. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a carreta fazia uma conversão no momento em que o motorista não viu a mulher e a mulher também não percebeu que a parte de trás da carreta se direcionava para ela. E aí em vez da mulher sair, ela seguiu em frente e acabou sendo atingida. A gente tem um vídeo, esse vídeo está rodando nas redes sociais, Alessandro. Inclusive um vídeo que deixa a gente assustado, porque a gente já sabe o que vai acontecer, obviamente, mas a gente não imagina que a imagem seja tão chocante desse jeito. Olha, você acompanha aí a carreta. No momento em que ele faz a conversão, ele seguia na rua Arthur Bernardes, lá em Ipanema, e foi fazer a conversão para a rua 7 de setembro, momento em que a mulher foi atingida. O homem percebeu que alguma coisa tinha encostado na roda. Então, viu o momento em que as pessoas gritavam, pedindo para que ele parasse a carreta. Esse motorista tem 57 anos, ele parou a carreta, desceu assustado e viu o momento em que a mulher gritava debaixo da roda da carreta. A mulher tem 61 anos, foi socorrida, o homem prestou socorro, ela foi levada ao hospital. O quadro de saúde dela é estável, mas foi um susto, tá, Alessandro? Segundo informações apuradas pela polícia, ela teria feito uso de bebida alcoólica. É, aí é complicado, uma carreta aqui é tamanho, o carro motorista vai perceber nada mesmo, não. Ali é complicado, mano, fácil.